Olá, amiguinhos! Aqui estou eu, mais uma vez, diretamente do meu sótão para vocês! O que é que eu estou a fazer aqui no meu sótão quando lá fora está um tempo impecável? Não sei! É por isto que eu vou lá fora ser, mais uma vez, Mr. Man Expert! Depois de mostrar a diferença entre homem e menino, o Mr. Man Expert vem à praia para mostrar o que é de homem! 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 Olha o Deus, pesquinho! É a ti, transpirante! I Man Expert! Passa os homens! Ok, estamos a ouvir sempre daquilo! Ok, é de homem! Música é de homem! Queres-me provar que és homem? Provo! Tens medo do ridículo? Não! Então vais tirar o teu cap, vais pôr esta toca, sem medo do ridículo Rui, vais dar um grande mergulho e vais voltar ao homem! Vai lá! Reparem a calma com que ele faz isto! Vai Rui! Sem medo Rui! Faz-te homem Rui! Pode ser aí Rui! Pode ser aí! Ele agora vai para longe! Porquê? Já o perdemos! Perdemos um homem! Aí! Dá-lhe! Ora, aí está! Classe! Rui, tu não és nenhum menino Rui! Tu és um homem! Toma! Seja feliz! Classe! Oi! Até perdeu a touca! Põe a touca! Põe a touca! Parabéns meu caro! Hoje pernares-te num homem! Queres um abraço? Não! Uma família e um homem! É o que eu estou a ver aqui, não é? É uma família e um homem! É isso? É o homem de família! É o homem de família! Viva! Viva! Tudo bem? É para nós! Um homem de família carrega tudo! Carrega o quê? Tudo! Faz-te homem! Ser homem! Esta é a minha filha! Eu deixava para o final da filha! Se quiser já pô-la no saco! Não! Vá! Força! Espera! Espera! Antes de começar a trabalhar! Levanta lá o braço! Para não soares! Para não soares! Levanta aí o braço! Vai lá! É só! Tuque! Tuque! Vá! Você é de homem! Os filhos estão admirados porque nunca viram o seu pai a ser tão homem! É um grande homem mas há também aqui uma grande mulher! Só dar aquele apoio! Toma que vais carregar tudo! Vocês agarrem o bebê que ela ainda voa! Está muito vendo! Cuidado! O bebê voa! Oi! Quero ver isto a andar! É um homem! Alerta menino! Alerta menino! Alerta menino! Alerta menino! Alerta menino! Alerta menino! Meninas! Isto é um homem ou é um menino? É um menino! É um menino! É um menino! Tu estás a exagerar muito percebes? Tu não podes soar! Percebes? Eu acho que estás a soar muito! Menos é mais! Menos força! Percebes? Confiança! Atitude! Isso é muita palhaçada! Tens que ir! Tens que ir! Faz a tua cena! Tipo! Dás só um horzinho da tua graça! Depois chegas a tua vida! Vai lá! Faz-te homem! Mais um bocadinho! Acho que tu precisas de uma dose! Uma dose! Aliás! E tu fazes logo a seguir! Já sabes! Olhou! Olhou! Checou! Juntaram a diferença! Não notaram! Não cheira mais ao homem aqui! Não cheira agora ao homem aqui! Está a cena? Está a cena! Estou aqui a olhar para isto! E estou a olhar para ti! Ok! És um homem pequeno! És um homem pequeno mas és um grande homem! Um grande homem! Um grande homem! Não tem medo do frio! Gel, ducho e feito gelo! Rescura extrema! Menos 4 graus! Corpo, cara e cabelo! Usa e torna-te um homem! Vai lá miúdo! Corpo todo! Cara, cabelo! E não quero gritinhos histéricos! Não há gritinhos! Faz frio mas tu não grites! Sei homem! É fisquinho? É top! É top! É de homem! É de homem! É de homem! É de homem! Ok! Cabelo, cara, corpo! Aí em baixo! Aguentas? É de homem! Até naquela parte mais sensível! Há um pio de dor, de constrangimento, de desconforto! Ali! Oi! Cuidado! Não mostres muito! É isso! Não tem entusiasmo rapaz! Estás a gostar de sentir fisquinho aí não é? Sinto-me um homem! Sinto-me um homem! Sinto-me um homem! Passei a cena! Parece que estás maior, meu! Pó! Obrigado pela consideração! Ora é a senhora! Estás aqui! A Rita Pereira também! Pois! A Rita Pereira é capaz de estar no outro lado! Estás capaz de estar aqui em noites mais solitárias, não é? É isso! Então vá! Tchau! És o grande! E pronto! Ensinei homens a tomar banho, a mergulhar para a água, a impressionar as mulheres! Ensinei pais a serem homens de família! E vou andar por aí! Mr. Man Expert! I'm out! 없어요! I'm out! Oc! I'm out! Oh! 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 ...ikum is it! Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é... Já sabem, quero ver homens de touca a mergulhar no mar. Quero ver homens de família a cargar tudo às costas. Quero ver homens confiantes a impressionar meninas. E quero ver homens no dos... Como homens, sem... Ah, ui, ah, ui, tá frio! Ai, ui, 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 ui. Adeus e até à próxima. Tchau.